Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer comanda daqui a pouco uma reunião no Palácio do Planalto para avaliar os reflexos do atentado na cidade de Nice, na França. Vamos voltar a falar com o repórter Paulo La Salva, que está no Palácio do Planalto e traz para a gente as informações. Oi, Paulo. Oi, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente em exercício Michel Temer convocou para esta reunião os ministros da Defesa, da Justiça e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Mais cedo pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o encontro foi realizado para discutir um outro tema, mas o atentado em Nice entrou na pauta. Logo depois, o general Sérgio Etchegon, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, conversou com a imprensa e disse que, a partir de agora, a preocupação com a segurança nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro mudou de patamar e todo dispositivo de segurança vai passar por uma revisão e um ajuste. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista. Vamos revisar nossos planejamentos, revisar nossos procedimentos para que identifiquemos eventuais lacunas. Nós já tomamos algumas providências práticas, muito objetivas, mais postos de controle, mais barreiras, algumas dificuldades, algumas restrições de trânsito. E é importante que as senhoras e os senhores e a imprensa nos ajudem para que a população me entenda que nós vamos trocar um pouquinho de conforto por muita segurança. O atentado em Nice, no sul da França, ocorreu ontem à noite, durante as comemorações do tradicional feriado francês de 14 de julho, quando a população francesa comemora a queda da Bastilha, no fim do século XVIII, que deu impulso à Revolução Francesa. Até agora, já foram contabilizadas 84 mortes e mais de 200 feridos. O atentado não seguiu a estrutura convencional de um ato terrorista, quando um homem-bomba detona explosivos ligados ao corpo. Sim, um homem de 31 anos, de nacionalidade franco-tunisiana, avançou contra a população com um caminhão que estava à beira-mar assistindo os fogos. Ele só foi detido depois de dois quilômetros de extensão percorridos, quando foi alvejado por policiais militares franceses. O presidente da França, François Hollande, decretou a extensão por mais três meses do estado de emergência no país, mantendo a Operação Sentinela, que reúne mais de 10 mil agentes de segurança pública na França e convocando militares da reserva. Líderes ao redor do mundo se manifestaram veementemente contra o atestado e prestando solidariedade ao povo francês. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se colocou à disposição para ajudar nas investigações. A primeira-ministra britânica, Theresa May, também ofereceu apoio. Por meio de nota, o presidente em exercício, Michel Temer, afirmou que a ação foi ultrajante, já que matou pessoas que estavam comemorando os mais altos valores humanitários, como, por exemplo, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que são lemas, bandeiras da Revolução Francesa. Já em sua conta no Twitter, Temer postou que o atentado foi lastimável, já que tirou a vida de cidadãos franceses inocentes. O consulado brasileiro geral, em Paris, afirmou que os brasileiros que estão na França devem, se possível, entrar em contato com os familiares para tranquilizá-los. Até agora, um brasileiro está hospitalizado em Nice, ele teve a perna fraturada neste atentado, mas não corre risco de vida. Já para entrar em contato com o consulado geral do Brasil, em Paris, na França, o número é este que aparece aí na tela. Ele é o 33680123234. Já para quem quiser mais informações no Itamaraty, aqui em Brasília, o número é o 61981972284. Eu volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações direto do Palácio do Planalto. A partir de agora, as universidades particulares vão ficar responsáveis pelo pagamento das taxas administrativas dos contratos do FIES, o financiamento estudantil. Antes, a taxa de 2% era paga com recursos do Tesouro Nacional. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, a medida é para dar sustentabilidade ao programa. Esses dois pontos percentuais serão agora arcados não mais pelo Tesouro Nacional, e sim pelas faculdades e universidades privadas. Elas foram comunicadas dessa medida no dia de ontem. Evidentemente que um adicional de custos nem sempre é bem recebido, ou quase sempre não é uma coisa muito feliz para se anunciar, mas nós colocamos essa decisão como uma decisão que preservava a sustentabilidade e a visão de médio e longo prazo para o FIES, que é um projeto de sucesso absolutamente vital no funcionamento dessas instituições, faculdades e universidades privadas, e ao mesmo tempo para os estudantes, que são justamente os beneficiários diretos do programa FIES. O ministro também anunciou que o governo está estudando a ampliação de vagas no FIES. A intenção é aumentar o número de pessoas com ensino superior no país. A população estudantil em idade universitária no Brasil, 18 a 24 anos, tem um total de matrículas da ordem de 17% da população em idade universitária, o que é um percentual baixíssimo em se comparando com outros países, inclusive da própria América Latina. A meta do PNE é de que nós atinjamos 33%. Para que essa meta seja cumprida até 2024, há necessidade da expansão da rede federal de ensino superior, às universidades federais, a colaboração e atuação das universidades estaduais e municipais, e também, evidentemente, diria que é indispensável, é fundamental que as instituições privadas de ensino possam atuar. Então, como notícia adicional, eu quero dizer aos presentes que nós estamos já construindo esse novo FIES, FIES Turbo, um FIES ampliado para mais vagas, mais sustentável, ou sustentável de fato, no médio e longo prazo, e que nós, em seis a oito meses, apresentaremos com a colaboração dos bancos e das instituições privadas de ensino. O ministro disse ainda que as vagas do ProUni e o programa Universidade para Todos também devem ser ampliadas, e afirmou que o governo estuda formas de utilizar as vagas remanescentes nas universidades, principalmente de alunos que desistem do curso. E lembrando que os candidatos pré-selecionados no FIES têm de hoje até o dia 21 de julho para concluir a inscrição referente ao segundo semestre deste ano. Foram oferecidas 75 mil bolsas para financiar a educação superior. 251 servidores foram expulsos da Administração Pública Federal no primeiro semestre deste ano por envolvimento em atos relacionados à corrupção. Segundo o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, ao todo foram registradas 203 demissões de servidores efetivos, 29 cassações de aposentadorias e 19 destituições de ocupantes de cargos em comissão. O site do governo para a solução de conflitos de consumidores completa dois anos com 340 mil registros e 80% das reclamações resolvidas. A plataforma permite a comunicação direta entre consumidores e empresas pela internet de forma simples, rápida e sem custos para os consumidores. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.